Olá, o áudio que você está prestes a escutar foi retirado diretamente de uma postagem que a gente fez para a nossa lista VIP de transmissão do Telegram. Lá nessa lista a gente posta conteúdos exclusivos pelo menos duas vezes por semana, como este áudio que você está prestes a ouvir, são reflexões, pensamentos e aprofundamentos e experiências pessoais que a gente posta no formato de áudio e também divulgamos todos os nossos novos conteúdos em primeira mão por lá. Para participar é grátis e você pode acessar digitando o senhortanquinho.com barra telegram no seu navegador ou simplesmente digitando o senhor tanquinho por extenso e tudo junto direto lá na busca do Telegram, você vai nos achar. E se você gosta de conteúdos por áudio, e eu acredito que você goste, afinal você está ouvindo um podcast, então eu acredito que você vai gostar também de conhecer o nosso livro Saúde Sem Mitos, o manual definitivo da saúde e da boa forma que a gente gravou no formato audiobook. É isso mesmo, o livro está disponível em versão física, versão digital, mas também está disponível na versão audiobook. É só você digitar senhortanquinho.com barra audiobooks que você vai poder acessar esse conteúdo e saber como adquiri-lo para ouvir no caminho para o trabalho, enquanto lava a louça, enquanto dá uma volta na rua com o cachorro ou mesmo na academia. São mais de 4 horas e meia de muito conteúdo para você. Tendo dado esses recadinhos iniciais, vamos agora para a transmissão, vamos agora para o que interessa o conteúdo de hoje. Fala tanquinho e tanquinha, espero que esteja tudo bem com você. Guilherme falando aqui, como você já deve saber, se você escuta os outros áudios aqui do Telegram ou do podcast, depende de onde você está escutando isso, esses áudios saem primeiro no Telegram. Se você não segue a gente lá, senhortanquinho.com barra Telegram, para você entrar grátis. E depois alguns deles saem no podcast. Enfim, o áudio de hoje é motivado por um episódio de Seinfeld que eu assisti outro dia. Não sei se você sabe, mas Seinfeld é um show de comédia dos anos 90, que foi por muito tempo um dos mais populares shows de televisão do mundo. E nesse show, nesse seriado, basicamente o que acontecia era que mostrava ao cotidiano uma situação simples do dia a dia na vida de umas pessoas lá em Nova York. Uma dessas pessoas era o humorista Jerry Seinfeld, estrela do show que leva o seu nome. Então, nesse episódio em questão, o Seinfeld foi pegar o metrô lá de Nova York para ir num lugar super longe, na Coney Island. E se você não conhece, saiba que eu também não. Nunca fui para Nova York. Mas, nesse trem do metrô, um dos caras lá do metrô era uma pessoa gorda que tinha mania de ficar pelada. E aí o cara estava ali, peladão, na frente do Jerry Seinfeld. E eles começam a dialogar. E o Jerry Seinfeld começa a provocar o cara a usar roupas e tal. E é engraçado como eu acredito que essa cena talvez não passasse no crivo aí de ser televisionado hoje em dia. Porque talvez fosse acusada de algum tipo de preconceito, alguma coisa assim. Mas, nos anos 90, ela passou e tinha vários diálogos curiosos aí. Por exemplo, o Seinfeld mostra que está incomodado com a nudez da pessoa gorda, lá do cara gordo. E o cara pergunta, você tem algum problema com a nudez do corpo humano? E o Seinfeld responde, ah, com a sua nudez sim. Deixando claro que era um problema particular com aquela pessoa e não com toda e qualquer nudez. E aí eles continuam e o Seinfeld começa a dar umas sugestões para ele emagrecer. Tipo, ah, por que você não faz não sei o que lá? E o gordão, ah, não tenho tempo. O Seinfeld fala, por que você não pratica agachamentos? Que é quando o gordão responde que não tem tempo de praticar. E aí tem a sugestão do print que eu coloquei aqui em cima. Se você viu, ele sugere, tá bom, então por que você não pula o café da manhã? É super curioso notar como há mais de 25 anos atrás, quando esse episódio foi televisionado, já era mainstream, né? Quer dizer, foi transmitido para grande parte da população americana toda a sugestão de pular o café da manhã para emagrecer. Então é engraçado notar como esse tipo de ideia já estava no imaginário de muitas pessoas. Não é como se, de repente, no ano de 2010, 2013, 2015, tipo, muito recentemente, que a gente teve a ideia, cara, e se a gente pulasse o café da manhã para perder peso? Não, isso já existia, as pessoas já sabiam, né, meio que, sem comprovação científica, né, não é um show científico, é um show de humor, ele só quis dar uma ideia do que estaria no imaginário popular, mas de que pular o café da manhã poderia ajudar a emagrecer e não atrapalhar, até porque vamos combinar que o café da manhã da maioria das pessoas é baseado em, basicamente, carboidratos sem valor nutritivo. Nos Estados Unidos, a gente sabe que existe muito uma tendência de se tomar cereais matinais, né, que são feitos à base de grão com açúcar adicionado, muitas vezes tomadas com leite desnatado, ou seja, praticamente nenhum nutriente e um monte de carboidrato, um monte de energia que vai desestabilizar os seus hormônios, o seu insulino e tudo mais. No Brasil, acho que a gente não tem tanto essa cultura do cereal matinal, mas também tem o pão francês ou outra forma de pão com geleia e leite com achocolatado que vamos combinar também, não é uma alternativa muito melhor, né, não é exatamente uma sopa de nutrientes, digamos assim. Então, trocar essa refeição por algum outro tipo de alimento poderia ser uma boa ou, como o Seinfeld sugeriu aí no episódio, simplesmente pular a refeição já pode ajudar bastante. Seja porque você está deixando de ingerir isso, né, seja pelos benefícios do jejum que você está colhendo ao pular o café da manhã, seja mesmo por simplesmente não ingerir aquela porcaria. Ou seja, mesmo se o jejum não tivesse nenhum benefício de saúde comprovado, e na verdade ele tem vários, você simplesmente por se abster daquele consumo, já estaria melhorando a sua saúde e as suas chances de emagrecimento. Então, queria lembrar pra vocês quão fascinante é o assunto do jejum intermitente, quão super poderoso ele pode ser. A gente falou com a doutora Maíra Soliani recentemente no podcast, vou deixar o link aqui embaixo, mas você também pode depois procurar podcast Sr. Tanquinho nº 80, tem em áudio, tem inclusive a transcrição completa em texto pra quem prefere ler, enfim, ou pode grifar uns pedaços, mandar pros amigos, compartilhar, enfim, vamos espalhar essa mensagem. Mas é curioso como em pleno ano de 2020 a gente tem que fazer um podcast chamar uma médica PHD pra explicar os benefícios do jejum intermitente, pra ela contar como ela usa o jejum intermitente na clínica que ela administra lá, pra poder fazer os pacientes reverterem a obesidade, cuidarem da hipertensão, muitas vezes removerem os medicamentos de hipertensão, muitas vezes reverter o diabetes e fazer pessoas pararem de usar medicamentos de diabetes, que na verdade tem um custo altíssimo também mensalmente. Então, tudo isso por não comer, que é uma atividade que não demanda tempo e que não demanda prática ou habilidade e também não tem custo nenhum. É muito louco pensar assim em como que o jejum, que é uma prática que envolve você não gastar tempo a mais, não gastar dinheiro a mais e não exige uma habilidade específica, você consegue fazer e ter esses benefícios todos é basicamente um presente da natureza a gente ter o privilégio de poder jejuar, inclusive de poder se abster voluntariamente das refeições e não igual a tantas pessoas no nosso mundo que infelizmente nem tem condições de se alimentar de maneira nutritiva todas as vezes que elas gostariam. Seria a falta de alimento e no caso as doenças da modernidade são do excesso, o excesso de energia, o excesso de calorias e, enfim, a gente acaba ficando prejudicado com a nossa saúde detonada por causa disso. Então, vou deixar o link para o podcast com a doutora Maíra aqui embaixo e também vou deixar o link para o nosso treinamento de jejum intermitente. Talvez você saiba, talvez não, mas a gente tem um treinamento que é basicamente uma série de aulas online ensinando você a fazer o jejum da melhor forma possível para você colher o máximo de benefícios sem dor de cabeça, sem complicação, sem se transformar em uma competição de passar fome, porque o jejum não precisa ser isso. Ele pode ser uma tática que você emprega no seu estilo de vida e enriquece a sua saúde e a sua existência no planeta Terra. Não precisa ser algo que vai te fazer sofrer. Então, os links ficam aqui embaixo e eu desejo a você um ótimo dia. E estou gravando esse áudio aqui. Agora em Portugal são meio-dia e cinquenta, então eu estou em jejum já faz várias horas. Vai fazer umas... terminei de jantar ontem umas oito e meia, então vai fazer dezesseis horas e pouco porque eu estou em jejum, daqui a pouco eu vou almoçar. E estou gravando em jejum esse áudio para você. Espero que você tenha um excelente dia. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Bom, espero que você tenha gostado desse áudio que você acabou de ouvir. A gente preparou com muito carinho para o pessoal da lista do Telegram e para você aqui no nosso podcast. Então, não deixe de se inscrever lá, srtanquinho.com.br telegram. E vamos aproveitar para deixar aqui o nosso agradecimento a nossos patrocinadores. A loja online Tudo Low Carb, onde você encontra os melhores ingredientes com os melhores preços para a sua dieta low carb ou cetogênica, é só acessar www.tudolowcarb.com.br E também para o nosso outro patrocinador, o yketo.com.br. Ele é um medidor de corpos cetônicos a partir do hálito. Se você tem interesse em saber como está a sua cetose, então esse aparelhinho revolucionário é para você. Yketo.com.br A gente se fala num próximo episódio. Um forte abraço.